Bom, galerinha, eu tô aqui no nosso vídeo pra falar pra vocês Que esse vídeo ele saiu ontem, mas eu tirei ele Por culpa do YouTube, porque ontem bugou Demais, velho, então eu tô colocando Novamente, então quem viu, mano, puder ajudar Com o like aí, mano, eu tô pedindo de coração Um like de vocês na série pra série continuar, beleza Que, mano, ontem tava complicado O YouTube, viu, mano, tava foda, mano Então, velho, vamos deixar o like aí embaixo Eu conto com todo mundo aí embaixo com o like Por isso, porque é nóis, beleza E é isso aí, galera, então, mano, fiquem aí com o vídeo Quem quiser dar sugestão, coisa pra série Deixem nos comentários, demorou? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, um beijo, um abraço E fiquem com o vídeo Ai, já troquei de roupa, agora eu posso ir ver Minha mãe Ai, ai, que saudade dela, eu espero que esteja tudo bem Que, com esses sonhos Aí, essas coisas que aconteceram Comigo, sei lá, eu não tô nada Bem não, mas espero que ela não note Que eu tô meio mal Ai, meu Deus do céu, viu, eu espero que meu pai Esteja em casa, se ele não tiver, eu vou ficar Muito preocupado, ai, tô chegando Em casa já, ai, mano Bye, bye Oi, oi, filho O que você tava fazendo aí, mano? Oi Ah, eu tava tomando um banho aqui Ah Tá sem água em casa Ainda tá sem água? Aham Por quê? Acho que seu pai esqueceu de pagar a conta É, o pai, né O que aconteceu, filho? Nada não, mãe Ah, agora você fala, né, filho? Você viu que eu troquei de roupa? Ah, eu vi, você tá igual seu pai Coisinha mais fofinha Ai, meu Deus do céu Como é o pai, né? Por que que você tá assim, tristinho? É, eu tive um sonho com o pai Que sonho? Eu sonhei que um Mewtwo matava ele, transformou ele em pedra Um Mewtwo? É, e sabe o que aconteceu no mesmo dia? O quê? Eu vi um Mewtwo na minha frente, mãe Então eu vim ver se ele tá em casa Então eu vou lá ver se seu pai tá em casa Seu pai não tá em casa, filho Ai, meu... É verdade o sonho, então? Ai, meu Deus do céu Não, não, calma, filho Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu Deus do céu Filho, calma, calma Meu Deus do céu, ai... Filho, seu pai saiu agora há pouco Sério? Ele tava em casa Ele tá bem? Ele tá bem, filho? O meu pai tá bem! O que você tá indo? Tô comemorando só, mãe Filho, calma, filho Seu pai tá bem É, porque eu achei que ele tinha morrido E a culpa era minha Não, filho Lógico que não Seu pai tá bem, calma É que a culpa sempre é minha, mãe De tudo, mãe De tudo Lógico que não Lógico que não, filho Calma Lógico que é Não chora Lógico que é Seja homem Para Seja homem Sim, choro Minha mãe Já tá bem gordinha, já Meu Deus do céu Eu não sei mais o que tá acontecendo na minha vida Tá, mãe Cadê o Cheeseburger? Também tá aí, né? Eu sei Ele não pode morar na casa dele Por causa de mim Não Não, filho É porque assim Como tá dando muito problema Eu e seu pai A gente decidiu comprar outra casa Porque a gente tá com medo, sabe? A gente precisa de mais segurança E daí Como ele sabe que a gente mora aqui A gente decidiu se mudar, sabe? Pra um lugar mais seguro Cedo a gente vai mudar de casa Então Nossa, eu posso Será que a gente vai morar num prédio? Onde que é, mãe? Ali do lado Não O que? Não, não, não Você tá falando que você quer mais segurança O que? Mas Mas não sei o que E você vai mudar daqui Pra aqui Ah, filho Ninguém nunca ia imaginar isso, né? Um esperto Olha aqui Olha o tamanho dessa casa Vem aqui na frente Porque a gente não pode entrar ainda Porque eu não tenho a chave, né? Mas olha o tamanho dessa casa Meu Deus, mãe Você mudou Meu Por que meus pais são assim? Assim como, filho? Idiota Ninguém não queria pensar nisso Ai, meu Deus do céu Viu? Ai, tá E você acha que eles não vão procurar aqui, né, mãe? Vocês? Lógico que não O máximo que eles vão fazer é vir aqui, ó Ninguém vai estar aqui Eles, nossa Foram se esconder em outro lugar Ninguém não quer pensar Que ia ter uma casa aqui do lado Que a gente ia comprar Meu Deus É muito esperto É muito Ai, mãe, eu desisto de você Você e o pai não dá, não É, mas vocês estão tendo que gastar dinheiro Tudo por minha culpa Tudo por Não é sua culpa, não, filho A gente ia querer mudar mesmo Sua casa está velha Já caindo aos pedaços Ah, mãe Tá Meu irmão não pode morar com a gente Porque Não, filho É tudo minha culpa, mãe Tudo minha culpa Nossa, deixa eu te falar Deixa eu te falar A gente comprou um cachorro Cadê? Não, não está aqui Está lá na casa da sua avó Sério? Ela que comprou para a gente Mas é tipo um potina? Não, filho É bem diferente Ah Eu queria um potina, mãe A gente vê isso depois, filho Ah Se não for um potina Eu nem quero Não tem a chance de não querer Você vai cuidar dele igual, hein Ai, não vou Eu tenho que cuidar de mim já, mãe Eu tenho que cuidar de você Eu tenho que cuidar do papai Eu tenho que cuidar da mãe Calma, filho Eu tenho que cuidar de todo mundo, mãe Filho, filho Escuta aqui Escuta aqui Escuta aqui Você está ficando louco com essa história aí Eu não estou ficando louco Quem está ficando louco aqui? Não, não, não Me escuta E morte de seu pai E Mewtwo E Bonnie Você vai sair de viagem com a mamãe Ah, não Viagem com a mamãe A gente vai viajar Mas e o papai? O papai foi comprar um negócio para a nova casa Está cuidando do seu irmão Nossa, você não ama mais o papai Acho que eu amo, filho Você ama, papai Eu amo É o amor da minha vida Por que ele não vai junto? Porque ele tem que Se não for ele Só eu que tenho que fazer isso Porque ele vai morrer Eu estou falando É uma previsão Lógico que não, filho Para com isso Você está ficando louco Tá, a gente vai viajar, então A gente vai Para onde? Ah, a gente vai decidir isso depois A gente vai, sei lá Pegar uns pokémons novos Tipo Sair um pouco daqui A gente vai para uma região que Pokémon novo? Será que tem pokémon diferente? Nossa, que legal Meu Deus do céu Eu vou pegar muito pokémon Nossa, eu vou pegar tanto pokémon Ai, meu Deus do céu Calma, filho Calma, a gente nem foi ainda Ah, olha o que a mamãe tem Ah, não Biscoito, não É biscoito, sim, né, filho Ai, a Bonnie fica comendo todos os biscoitos Por isso que ela está ficando gorda Como é que a Bonnie está falando isso? Ela está com o pé machucado Ela acabou machucando Me ajudando Mas ela está bem? Ela está ali no centro pokémon Ali, tipo Se cuidando Descansando um pouco Ah, se ela está bem Então tudo bem Ai, mãe Ela está ficando de noite já Eu estou meio louco Vai lá para o seu quarto Tirar um cochilo Não, eu não vou tirar cochilo Coisa nenhuma, não Eu vou Ah, você vai sim? Tá, mãe Mas antes da viagem Eu tenho que acabar uma coisa antes, tá? O que? Eu tenho que acabar As minhas doitensígrimas Para entrar na liga pokémon Ah, é, né? É, então Eu já volto, mãe Eu vou Derrotar meu Meu sétimo ginásio E depois eu volto, tá bom? Você quer que a mamãe vá junto? Ah Mas e a Bonnie, mãe? Ah Entendi Então você quer ficar sozinha Tá bom, então Ai, meu Deus do céu Tchau, mãe Tchau Chata Ai, meu Deus do céu Minha mãe tá achando que eu tô ficando louco mesmo Ai, meu Deus do céu Eu sou Eu acho que eu tô ficando realmente um pouco louco, viu? Ai, meu Deus do céu Mas Eu vou viajar Eu não queria viajar Ai, sei lá Então Ei, 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 ei Ai, calma, calma, calma O Cremantinho acabou O Cremantinho acabou Ele acabou Ai, calma, calma, calma Acabou o quê? É o Pokébola Meu Deus Mas faz tanto tempo que a gente pediu pra ele fazer a Pokébola Finalmente, finalmente Até que enfim Esse Pokébola pega qualquer tipo de Pokémon Até Pokémon lendário? Até Pokémon lendário Ah Mas eu acho que ela não funciona Eu acho que ela funciona Ah, vamos testar então Vamos Ai, cadê? A gente tem que achar um Pokémon pelo menos Aqui, 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 aqui Aqui Isso, isso, isso Vamos ver, vamos ver Vamos ver se ela é forte então Vamos ver Vamos ver Vamos ver se ela pega sem lutar Sem Pegamos Oh, olha lá Funciona mesmo Meu Deus Nossa, o Cremantinho é um gênio E não explodiu Meu Deus do céu Nossa, o Cremantinho Ele vai salvar o mundo O Cremantinho vai salvar O que foi? A gente acabou de gastar A única Pokébola que existia dessa Ah Um Pokémon normal Ah, não Não, não, não Mentira O que só tinha essa? Só tinha essa Por que que você não me avisou? Meu Deus do céu Você que gastou a Pokébola Mas você que concordou comigo em gastar ela Não concordei não Ah Mas ele consegue fazer mais? Eu não sei Será? Se ele conseguiu fazer uma vez Ele deve conseguir Eu acho que ele vai demorar um pouco Mas eu vou tanto tempo Ele vai demorar pra fazer de novo Ah Ele vai matar a gente Que isso Foi culpa sua Culpa minha? É Eu ainda não te mostro mais nada Ah, agora a culpa é minha É Ai, tá Eu tenho que te falar mais uma coisa Por quê? Seu pé tá melhor? Tá Tá mesmo? Não Tá, eu tenho que te falar uma coisa Eu vou ficar alguns dias sem te ver Por quê? É Porque eu quero terminar Brincadeira Oh, não faz isso Ai, tô brincando Hum Ai, tá Deixa eu falar Eu vou viajar com a minha mãe Mas você vai viajar pra onde? Ai, ela Eu também não sei Ela quer que eu viaje com ela Mas vai demorar uns dias ainda Eu tenho que Acabar minhas Insignias Pokémon Aí depois eu vou Ah Eu vou sentir saudade Ah Vai mesmo? Vou Ah Eu também vou Mas tá Mas Ela quer que eu viaje com ela Eu acho que é pra ver o meu irmão também Nossa Você vai ver o X-Brui? Vou Nossa Eu vou tirar uma foto com ele Eu vou tirar uma foto com o X-Brui E com o X-Brui Toma, toma, toma Tira pra mim também Ah Tá bom Eu tiro Tá Ali, ó Ah, tá É sua câmera? É Ah, eu vou jogar ela no rio Nossa Se você fizer isso Eu vou te jogar lá Nossa Que brava Tá, tá Tá, então vamos falar com o Clement Que a gente Ferrou a Pokébola dele Do nada, sim Hum Ai, meu Deus do céu Louca Tá, vamos lá Falar com ele E a gente fala Que a culpa é sua, tá Ei, ei, ei Calma aí Tem biscoito? Ai Tem Vamos logo Hum O que que é isso?